oi tudo bem tudo bem e você estou muito bem estudando muito mas está aqui que bom então agora eu tô indo comer você gostaria de junto comigo assim a gente pode continuar conversando sobre os estudos legal vamos sim então mas deixa eu te perguntar tem algum problema se a gente comer pf tudo bem e qual o preço do peso do pf vou chamar olá boa tarde tudo bem em que posso ajudá-los qual o preço do pf é muito caro aqui temos pf a 12 reais e são várias opções vou mostrá-las você viu tá bom e barato e tem muitas opções eu vou escolher o número 3 é o que tem arroz feijão batata frita carne de boi isso mesmo e cenoura tem também pelo que entendi aqui que é muito bom tem o ovo e vai ser essa minha opção eu prefiro a opção 4 tem macarrão com manjericão molho de tomate azeite pouco sal pedaço de queijo e frango que delícia tem suco e refrigerante tem diferença no preço o suco é quatro e cinquenta e refi três e cinquenta eu vou querer o suco de laranja e um pouco de açúcar então eu tô achando muito caro então vou querer um copo de água mesmo acho melhor que bom vamos esperar para comer volto já com o pedido de vocês e aí o que que você está estudando nossa o que eu estou estudando é matemática tô tentando entender mas tá difícil eu também tô estudando mas é a disciplina de história história é um pouco chato mas é bom eu tava pensando se eu gostaria de ir mais tarde comigo à lanchonete assim a gente pode comer alguma coisa vamos o que tem lá então lá na lanchonete tem muitas opções é por exemplo tem biscoitos balas de vários tipos diferentes tem também alguns doces variedades de doces o pastel choveu que mais tem também coxinha muito muitas opções todas são muito boas e deliciosas uma das coisas que eu mais gosto é batata chip ela é muito boa eu vou querer biscoito doce e você eu acho que vou optar por uma coisa que eu mais gosto que é batata chips mesmo eu gosto muito e é uma outra coisa eu queria te agradecer por ter estado comigo ao longo da tarde pela companhia mas agora precisa ir embora tá bom obrigada você até mais tchau tchau